Tops da Ruxadeira Terminou comigo, depois bateu na minha porta Terminou comigo, depois bateu na minha porta Nem GPS me acha, eu tô caçando xoxota Nem GPS me acha, eu tô caçando xoxota Eu tô caçando xoxota Tô caçando xoxota Caçando xoxota Eu tô caçando xoxota Abra cadabra Tô caçando xoxota Caçando xoxota Terminou comigo Depois bateu na minha porta Terminou comigo Depois bateu na minha porta Nem GPS me acha Eu tô caçando é xoxota Nem GPS me acha Eu tô caçando é xoxota Eu tô caçando xoxota Eu tô caçando é xoxota Tão junto É um milhão da cadáver Eu tô caçando xoxota Eu tô caçando é xoxota Eu tô caçando xoxota Dá um pãe, tio Caçando xoxota